Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanCobbson, não mais nada, deixe o likezinho, se inscreve no canal e hoje eu vou fazer um tutorial, um mini tutorial de Valheim, beleza? Bom, é... Pra você entender um pouquinho, o jogo é um jogo de sobrevivência, ok? Você pode jogar sozinho ou até 10 players ao mesmo tempo, na mesma partida Pra isso você vai ter que baixar o jogo pela Steam, vai estar mais ou menos hoje, está custando 40 reais E pela minha... eu joguei mais ou menos umas 20 horas, tá? Vou iniciar novamente aqui, alguns amigos estão jogando ele já há mais tempo Há quase 5, 6 dias sem parar e dando vistos frenéticos, cara E o jogo realmente vale a pena, ó Deixa aqui meu joinha de qualidade, tá? Baixou o jogo, o que você tem que fazer, gente? Como é o jogo de sobrevivência, você vai ter que pegar o quê? Construir um abrigo, ter comida, tá? Tem que pegar arma e progredir no mundo, beleza? Vai começar do zero, sem nada, nunca mão no bolso, tá? Então é o seguinte, vou iniciar um novo jogo aqui, ó Lembrando, gente, quer partir ele em português, vem aqui em configurações, ó Aqui em outros, você vai selecionar em português, ok? Tem inglês e tal, deixa aí em português, você dá ok Se o jogo não traduzir automaticamente, você sai e entra novamente, beleza? Vou iniciar um jogo aqui E vou remover o meu personagem Nossa, vou acabar com o meu mundo, vai tudo bem, vai Vale a pena Coloquei um personagem novo Vou colocar o nome nele aqui, ó Pocratos Eu posso escolher feminino ou masculino Vou deixar aqui o tom da pele mais clarinho Que é nórdico, né? Vou deixar ele escurinho Nossa, ou clarinho Cabelo, você escolhe o que você quer Vou deixar ele mais cabeludo, cabeludo assim E vou deixar ele barbudão Olha lá, deixar barbudão Beleza? E isso, ó Pode mudar a cor do cabelo, se quiser, ó Mais ruivo, né? Ou loiro Ah, tá Vou deixar ele loiro Pronto aqui Vou iniciar o jogo Aqui, eu vou deletar esse meu mundo aqui, ó Remover O que você vai fazer? Com a estil ligada, você vai iniciar no servidor, ó E deixar também, ó Iniciar servidor e servidor da comunidade Vou iniciar Vou colocar um novo aqui, ó Vou colocar mundo Mundo mesmo Tá? Eu vou deixar esse código Não vou mexer nesse código não, tá? 8P, deixa aqui Ok? E vou pôr uma senha aqui Vamos pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peraí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? Vou iniciar aqui, ó Tá? Vai demorar um pouquinho aqui pra carregar Enquanto isso, deixa eu mandar aqui o Babyteno dar um Vou botar os créditos aqui Agradecer ao pessoal Querendo apoiar o canal, ó É o seguinte, gente Se você puder apoiar o canal Será muito mais bem-vindo, tá? Eu tô fazendo um tweet Eu tô fazendo um live na Twitch no YouTube Segunda, sexta-feira, tá? Hoje, como sábado Tem sábado, eu tô fazendo alguns dias especiais Tá? Então eu queria agradecer O Fabio Romero O Micael Nascimento Falco DG Paulo Gomes André Costa Big João Brabo Gabriel Paiva Freitas Belkite Luiz Antônio E DNS Luquettes Beleza? Deixa o like no vídeo Enquanto tá carregando aqui Não custa nada De graça E você vai conhecer o Babyteno Que é o nosso personagem aqui Nosso mascote Me pediu sempre o seu like aqui Valeu? Deixa o like Deixa o like no vídeo Que eu gosto muito, gente Deixa o like no vídeo Aperta o sininho, tá? E é o seguinte Vou dar um recadinho aqui Pro pessoal Que tenta dar deslike Mas sabe como que é, né? Quando na meia-noite Ele muda de ideia Não sei por quê Eu não tenho a menor ideia Por que ele muda de ideia Sabe por que as coisas, né? Aquela mão gelada Depois da meia-noite Tá com o seu pé Tô quase carregando, gente Demana um pouquinho assim Normal, olha lá Carregou Vou ler rapidinho aqui O texto, né? Vamos lá Onde começa tudo Olha lá Há muito tempo O mundo E eles nasceram de novo Em Valheim É esse o jogo Beleza? O que temos aqui? Ó Você vai estar vindo no mundo Sem nada No quadro Pelado, pelado Sem de nada, tá? Aí esse Esse É um corvo, né? Vou mexer aqui no mouse Tá mexendo no mouse Vai ser um corvo, né? É, esse é um corvo O mouse tá Ó, beleza, tá? Então ele vai te largar No mundo ali Tá? O tutorial aqui Vai ser rapidinho, gente Eu não vou estender muito Pra a gente não ter um vídeo De... Uma hora ia ter Se deixar, tá? E vou mostrar aqui o básico, tá? Você usa a tecla Tab Essa tem um Tab E o M Tá? E o E pra pegar as coisas Então O Y Ele anda pra cima Tá? A e S pros lados E E A e D pros lados E o S, tá? Corre espaço pra pular O que mais a gente vai ter aqui? E vai ter umas LUTzinha aqui, ó Tá, cheguei aqui, ó Tô peladão Sem nada aqui, tá? Nesse mundo aqui Cada Cada bicho desse aqui Você vai matar Esse aqui é o seguinte Ó, vamos falar com esse corvo aqui, ó Vamos lá falar com ele, ó Ó lá O GIN, ó lá Boas-vindas ao décimo mundo, combatente Eu sou o GIN Estou aqui para orientar você e suas jornadas Os monumentos megalíticos ao seu redor São pedras de sacrifício Representam guardiões que precisam ser eliminados E se você quiser alcançar, beleza? Já falei com ele Agora eu vou pulando Vou pular aqui, ó Para aumentar a minha habilidade, tá? Deixa eu apertar o TAB aqui, ó E vir nesse símbolo aqui, ó Habilidades, tá? Ó lá Pular Já ganhei uma habilidade, tá? Vou fazer rapidinho aqui para não ficar Vou pular mais, ó Deixa eu pular um pouco mais Pular Vou pular aqui Vou pular mais Pulei mais um pouquinho, ó Aí você vai falar comigo, ó E a gente vai conversar com ele de novo Ó lá Essas pedras mágicas foram espalhadas pela terra por hoje Com uma forma de indicar nos territórios Rutealísticos dos guardiões Você serve de perto Para edificar o local de invocação de Eik-Tir Sua primeira presa Trata-se de uma fera poderosa E você vai precisar se armar adequadamente Antes de sequer tentar derrotá-lo É, rapaz Vou pular aqui Vou aumentar o meu level Beleza, ó Subi meu levelzinho aqui Só pegar o tab aqui, ó Ó lá Já tô com o level 3 aqui, tá? Beleza? O que eu preciso fazer aqui? Lembra? Preciso de comida, tá? Vamos falar com ele aqui de novo Ó lá Vamos começar com ele de novo Ó lá Atenção ao seu inventário A maioria dos itens precisa ser fabricado No entanto, devido a sua partida recente de Midgar Você terá que relembrar a verdadeira e forma dos objetos Basta pegar as coisas que tenham certeza Que logo sua memória voltará Meu irmão menor Munim Diz-se que você pode usar a madeira Pedra e criar o machado Opa! Madeira e pedra Beleza? Eu vou pegar uma frutinha aqui primeiro Antes disso Vai ter atrás daqui Vai ter umas frutinhas Vamos ver se ainda tem aqui, ó Tô correndo, tá? Isso vai me dar Aumentar a minha habilidade, tá? O que a gente vai fazer, gente? Por enquanto eu só tenho a habilidade do quê? Vou apertar o tab aqui, ó Ó Registro, né? Reduzir Não, não é isso aqui Não, não é isso aqui O W corre, tá? E isso aqui, ó Me dá soco No botão do mouse, tá? Vou procurar o litoral Vou achar o litoral Tô correndo aqui, ó Vou achar água aqui Que vai ser mais pedra, né? Que vai poder fazer porreio Deixa eu apertar o tab, ó Primeira coisa que eu vou fazer Bate nessa javelzinha Mais fininha, ó Vou dar soco, ó Deixa eu carregar Tá vendo a barra de salmina aqui, ó Tá carregando, tá? Ó lá Amarelinho, amarelinho, amarelinho Tá carregando Eu vou aproveitar também, gente Vou tirar o tab aqui Só me tirar meu webcam Você vê que tem aqui, ó Olha só Tem um 25 ali, tá? Que é a minha vida Tem uma barrinha cinza Beleza? Tem ali mais... Opa, peguei mais uma coisinha, ó Tem um garfo Que seria comida Olha o inimigo, ó Vou bater esse inimigo aqui, ó Bate o inimigo Beleza? No começo você tá fraco mesmo, tá? Não tem jeito Beleza Quando você andar aqui, ó Vou apertar o tab aqui, ó Presta atenção, ó Vai ter uma resina aqui, ó Beleza? Pegou a resina, beleza? Vai batendo na árvore Pra juntar 6 madeirinhas Vamos lá Vamos ver quantas madeirinhas vai ter Enquanto isso É pegando experiência, tá? Vamos ver se tem mais uma Madeira pequenininha, tá assim, ó Bate nessa aqui, ó Vamos lá Vamos ver Eu vou apertar o tab aqui, ó Ó, produzir, tá vendo? 6x50 Então quer dizer Um porrete custa 6 Vou produzir Fiz o porrete Em vez da porrada agora Vou apertar o 2 ali em cima Tá vendo? Ali em cima, o 2, ó Tô com o porrete, ó E aí o que acontece? Mais fácil, entendeu? Ó lá Ó, o meu dano é muito melhor Beleza? Só que isso aqui gasta, tá, gente? Porque eu não gasto muito, assim, ó Tá? Vamos lá Cadê o meu corvo? Vou tentar pegar mais comida aqui Vamos lá, bater de novo Vamos bater isso aqui Mais um pouquinho aqui, ó E eu vou tentar pegar agora, gente Sabe o que? Pedra Olha pro chão Vai na manhinha, entendeu? Vou tentar achar aqui umas pedrinhas Enquanto isso eu vou bater aqui, ó O que eu quero fazer? Eu quero achar o rio Porque no rio Olha ali, ali deve ter o mar, né? Deve ter o mar É o mar ou o rio? Vamos ver se tá cá Eu quero achar um lago Lago ou um rio que tem aqui? Ver se é pra cá Uixi! Não é aqui Achei um lugar errado Vamos lá Vou tentar bater aqui, ó Vamos lá Tá, vamos lá Vou voltar com o meu webcam aqui, tá? E vamos aqui, ó Voltar com o meu webcam Beleza? Ó, eu tô aqui Ó, tô aqui Já tenho pronto, tá? Eu tenho 19 madeira, tá vendo? Então eu não preciso mais de madeira Tá? Vamos achar Eu tenho que achar o rio Tá vendo o minimapa ali em cima? Ó, gente Vou apertar o M aqui Olha só o meu mundo Tô aqui, né? Eu vim Já explorei essa parte aqui Né? Olha só Olha como isso que é grande, rapaz Eu tô mexendo com o scroll do mouse, tá, gente? Beleza? Vamos lá Eu vou agora mais pra cá Pra achar o lago Acho que ali tem água Esse ali é o rio Não, ali é um penhasco, né? Opa Ah, eu bati Eu dei um cutucãozinho ali Foi numa pedra Tá, vamos lá Chega de pegar Eu preciso pegar Achar a água aqui, ó Eu acho que tem um rio aqui, ó Não vou ficar muito longe daquele lá Vou pra cá Bom, você vai ter que pegar alimento Ó, pera Opa, tem alguma coisa aqui, ó Vermelhinha ali, ó Ó, temos aqui, ó Gente, ó Cocomelo, tá? Aperta o E aqui Aperta o E também É comida, tá? Vem ver um inimigo já aqui Já dá porrada nele Vamos lá Pegar Cocomelo Cocomelo Ó, achei pedra no chão Achei uma pedra Deixa eu tirar isso aqui Essa árvore aqui É, não preciso mais ficar batendo na mão, né? Beleza, vamo lá Tá, beleza Vamos achar aqui, ó Mais Cocomelo O que você vai fazer, ó Vou apertar o Tab aqui Você vai arrastar isso aqui pra cá Vou pôr no 8 aqui, ó Tá, isso aqui é comida, tá? Beleza Se você precisar de pôr com fome Você come Cocomelo Galho, já tem pronto aqui Tem aqui nada aqui Eu quero achar água Vou mais pra esse cantinho aqui, ó Tô apertando o Shift aqui, ó Pra correr, tá? Pra poder aumentar Opa, tá falando comigo aqui Vamos lá falar comigo agora Vamo lá Ei, conversar Vamo lá Vamo lá Em breve Você voltará a sentir fome Então Tente ter alguma refeição Diferente de disposição Beleza? Vamo lá Opa, mais pedra aqui Olha lá Achei uma pedrinha Vamos lá Deixa eu achar pedra Preciso apertar o Tab aqui, ó O que tá dizendo, ó O meu machado Preciso de mais uma pedra, tá? Não, ixi Vamos lá, são cinco, ó Vou ter que achar mais três Vamo lá Por isso eu vou pegando pedra aqui, ó Pegando madeira Tem que achar uma água Porque assim o rio é muito mais fácil, né? Tronco Vai apanhar aqui Vai que eu tô ficando forte Ó, se eu pegar o Tab de novo Vamos ver minhas habilidades, ó Eu já tô com o pular com três Porrete da data no nove Bloqueia Não tem zero correr Desarmado E machado Não tem machado nenhum ainda Vamo lá Preciso pegar aqui Vou pegar a pedra Vou parar de bater aqui, ó Vamo achar um local Cadê essa água desse lugar aqui? Não pode Isso aqui é Deixa eu voltar pros meus monolitos Que é o líquido mais fácil Me identificar Vamo correndo Vamo correndo Opa, aqui parece Opa Opa O que é isso aqui? Opa Não é uma outra Dente, não sei das quantas Não sei se é pra comer isso aqui Esse aqui eu não lembro o que é Tô correndo Corre, 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 corre Corre, corre Pra cá Tá, pra lá Vou achar meus monolitos ali, ó Vou descansar Vou pedra Mais pedrinha Mais pedrinha Duas pedrinhas Deixa eu achar mais umas pedrinhas Aqui A vegetação, né Vou apertar o tab de novo Posso construir O meu machado? Posso, ó Produzir, ó Com o machado Eu vou pegar árvores maiores, tá? Beleza Vou lá Deixa eu voltar ali, ó Beleza Voltei Deixa eu voltar aqui Perto das pedras Que foi mais fácil Opa Achei outra pedra aqui, ó Vou botar aqui Tem pedra O único que eu acho diferente Esse jogo aqui, assim Que poderia ser melhor É pra achar os itens, ó E acho que vou construir Aqui perto, ó Aí vai ser mais fácil Beleza, ó Temos um bicho aqui Temos frutas, né? Ó Tem umas Cadê? Tem uns passarinhos aqui Sei lá Bom Vou pegar Vou cortar agora O 3, ó Machadão, certo? Essas árvores grandes aqui, ó Eu posso cortar com machado Beleza? Nossa Essa aqui é grande, hein? Eu consigo cortar ela Não, muito duro Uma árvore menor Uma árvore menor Vou cuspir aquela lá Que é aquela mais fácil Acho que tem umas pedrinhas aqui, ó É, pedra, né? Filho, eu não consigo matar você Vem cair Mas valeu de boa Ainda não tô com fome assim Pra comer um bicho desse Vamos lá Vamos cortar essa aqui, ó Vamos lá Se eu cortar pra cá, ó Ela deve cair pra lá, né? Pela lógica, né? Vamos lá Se eu cortar aqui Ela deve cair pra lá, né? Pro frente Esse vai Isso Não deve cair na sua cabeça, gente Se cair, você morre, tá? Rapaz, ó lá Cair pra lá Mais ou menos, né? Cair lá no monolito Beleza Tá ali, ó Caiu perto Nossa O negócio sai rodando Rapaz Pra atropelar você Beleza Vamos cortar no meio aqui, ó Vamos lá, tronco E, ó Presta atenção Que no 3 tá ali Ele vai agaçando, tá? Ó lá Pega essa aqui Beleza Vou cortar no meio Isso aqui também Beleza, ó Pegou madeira Pegou madeira É diferente Daqueles galhos, né? Vamos cortar mais Isso daqui, ó Porque você vai ter que fazer Uma bancadinha Se eu entender Porquinha Tem um inimigo aqui Vou deixar ele pra lá Vamos lá Beleza, vamos lá Cadê o meu bichinho Tô com uma madeira Vem, filho Toma Dá uma arretada em você Beleza Vou apertar aqui, ó O tab Olha só Martelo, tá vendo? Ó, com isso As mãos Você pode erguer Grandes salões, tá? Vou produzir aqui, ó Beleza Pronto Ó lá Agora que vai ficar interessante, gente Se você apertar o tab Aqui, ó E trocar por 4 Vou apertar o 4 ali, né? Que é a minha Minha construção Ó Se eu apertar o botão Do lado direito do mouse Ó Já posso construir algumas coisas Tá vendo? Produção, ó lá Bancada, tá vendo? Bancada de produção, tá vendo? Depois posso construir Fogueira Pilha de madeira Mobília Tá? Então vamos fazer A bancada primeiro, ó Vou pôr uma bancadinha Em algum lugar aqui Deixa eu falar comigo Pera aí Deixa eu falar comigo Primeiro Ó, eu preciso construir Uma bancadinha Bom, vou escolher um local aqui Vou pegar um lugar Que fosse mais alto Deixa eu ver Aqui não é tão ruim, né? Vou pegar esse lugar aqui Que tá mais aberto, ó Vou pegar o 4 e construir Clicar aqui, ó Pera aí 4 Mouse Bancada Ó, construir aqui, ó Beleza Aperto de novo aqui e construir Ó lá O que que ele tá dizendo? Agora vou querer falar comigo Ele, ó Construímos, tá? Dá pra ter mais madeira Vamos pegar o porrete aqui Pra não gastar Pronto Ó Se eu apertar agora o 4 Não vem ninguém, né? O 4 de novo Que eu monta a minha Morteia ali E apertar aqui, ó Ó o que eu posso produzir, ó Tá vendo? Eu posso produzir mais Algumas coisinhas aqui, ó Tá? Ó lá O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou dar uma cercadinha aqui, ó Só pra mim poder Evitar que os bichos venham aqui, tá? Vou fazer aqui Pera aí Ó Aqui pra virar O scroll do mouse, tá? Ó, beleza Scroll do mouse e você vira Beleza Vou fazer assim, ó Só pra eu ter uma Aqui Eu quero me proteger, entendeu? Vocês vão entender porquê, ó Ele vai pedir pra você fazer isso, entendeu? Pera aí Ai, filho Não quero deixar Ah, falta madeira? Ah, não Ele deixa Ó aqui, ó Deve estar meio torto aqui Mas tudo bem Pera aí Agora é o seguinte Vamos lá Ahn Queria falar comigo Deixa eu construir mais uma outra Viga aqui, ó O que ele não está deixando Vai, filho Por que ele não está deixando Eu construir aqui Ahn É Tá aqui, não deixa Construir aqui, deixa Ahn Que coisa estranha Vou fazer aqui, ó Só pra eu ir fechar aqui Só pra eu ir fechar aqui, ó Não sei o que vai acontecer aqui Só pra eu ir fechar Beleza Só vai ser o meu cantinho aqui, ó Você vai entender porquê eu tô fazendo isso Ó, beleza Vamos lá Vou pegar o 3 Tá, e vamos lá Você vai falar comigo ou não? Muito longe Vou pegar mais madeira aqui Deixa eu botar essa aqui, ó Ah, vou falar comigo agora Ó lá E Ó lá Com essas ferramentas você poderá erguer sal Com sagões grandiosos e fortificações elevadas Comece construindo a bancada, já fiz E por sua vez E por sua vez ele vai erguer outras construções Beleza Eu vou fazer isso aqui, ó Cortar uma árvore Qual que é a árvore que é essa aqui? Posso cortar Vai cair pra lá, né? Pelo jeito E aqui tem muita coisa com... Deixa eu ter que cortar mais pra cá Pra esse cantinho aqui, ó Não sei se isso interfere muito Ó Olha lá Isso porque ela caiu lá pra frente, né? Vamos ver pra frente Madeira Madeira Ih, vai cair na outra Não, caiu Você caiu bem nessa outra aqui Que é o carvalho E eu vou roubar esse carvalho aqui Ai, porque eu vou botar aqui Não sei se você conseguir cortar essa Claro, o do grande, né? Tá, beleza Cortou Eita, socorro Cuidado, gente, isso aqui Vai na sua cabeça Fazer estrago, viu? Vamos lá Opa Vamos lá Acho que mais esses dois cortes dessa madeira Vai ser o suficiente que eu quero fazer Beleza Passa aqui por cima Já peguei essa madeira aqui E vamos pegar outra aqui, ó Ó, tem um galho aqui Vamos pegar Ih, isso aqui acho que é muito grande Isso aqui, vamos ver Ah Vou tocar pro 3 Pro 2 Que é o meu porrete Pra não gastar Voltei pro 3 aqui Pro machado Vamos lá Ah, isso vai perder pouquinho Só acompanhar esse primeiro dia aqui Acho que vai ser suficiente Vamos lá Eu preciso achar umas comidas aqui Mas tudo bem, né? Eu quero saber por que eu não consegui construir aqui, ó Vamos fazer aqui, ó E, bancado A bancada de produção precisa de um telhado Vamos lá Vou um telhado aqui Vou pôr a... Telhado é precisa? Tá, vou colocar... Vou apertar o 4, certo? Vamos aqui construir uma paredinha do lado Isso aqui, ó É uma paredinha, tá? Vamos lá Vou pôr essa paredinha aqui, ó Pode ir? Ele não tá deixando um pouquinho as coisas aqui nesse canto Será que ele tá muito alto? Ah, sei lá Não sei, parece que ele tá... Não sei se eu fiz alguma coisa errada É o seguinte Olha o que eu vou fazer, gente, ó Eu vou apertar aqui, ó Ó Botão do malto aqui, ó Pera aí Vou apertar o 4 de novo E vou destruir isso aqui, ó 4 E vou aqui no martelinho E vou destruir isso aqui, ó 4 Uh, meu Deus Aqui, 4 Vai E... A bancada... Ah, pera Você constrói uma bancada A bancada permite que fabricar objetos complexos Além de acesso a muitos outros espécies Beleza Eu quero fazer aqui, ó Eu quero apertar o 4 E tirar Eu quero destruir ele, entendeu? Eu quero destruir aqui, ó Olha lá Mouse Colocar, remover o 3 no mouse Ah, tá O mouse Bom, beleza Deixa eu pôr mais pra cá Por isso a porcaria não tá conseguindo fazer Vou pôr aqui, ó Agora eu vou colocar aqui, ó Vou apertar o 4 de novo Não sei se tem algum crash lá 4 Aí vamos fazer a bancada de novo Bancadinha Produção Bancada Vamos lá Vou pôr Aqui ele deixa Beleza Beleza Agora eu vou pôr uma parede aqui Vou construir uma parede Vou mostrar a parede aqui Vou fazer o seguinte, ó Vou pôr aqui a parede Aí Vou pôr uma parede aqui E uma do lado Vocês não tem que ver por aqui, ó Uma desse lado Vou pôr mais alto aqui, ó Só pra... Aqui, ó Acho que não precisa, né? Não, não precisa Vou dar uma matéria, ó Apertar aqui, ó Tem aqui, ó Olha lá Telhado Aqui, ó Tem isso aqui, ó Telhado teto de palha Você vai pôr em cima daquilo lá, ó Cadê? Nossa, aqui é tão cheio Tem um monte de árvore em cima Deixa eu olhar no outro monitor Que isso aqui dá uma escura Já Aqui, ó Ok Agora eu vou fazer o outro aqui, ó Esse aqui, ó Vira com o mouse Eu tô virando com o mouse, tá? Beleza? Tô virando aqui E... Acho que... Deixa eu dar pra criar bagulho, né? Vou apertar o quadro de novo Vamos ver se eu posso usar agora Eu usar Ah, agora eu posso, ó Tá vendo, ó O que que eu vou fazer aqui, gente? Deixa eu pôr uma tocha aqui Deixa eu pôr uma tocha Hum... Upgrade Eu preciso de pedra, tá vendo, ó Bom O que que vai acontecer, gente, ó Deixa eu produzir isso aqui Pra vocês verem, ó Ver se tem isso aqui, ó Cinco Opa, não é isso aqui, ó Deixa eu só tirar aqui O que tá o cinco? Aí, beleza Cadê? Aqui, aqui vai ser minha casa Bom, aqui É meu barraco por enquanto, tá? O que eu vou fazer aqui, gente, ó E eu vou tentar fazer uma fogueirinha Ainda, tá? Se eu consigo construir É que eu preciso fazer o que, aqui, ó E eu preciso... Ah, aqui, ó Que interessante Olha essa ferramenta aqui, ó Olha aqui, tá vendo Meu martelo acabando Eu vou fazer o que? Vou construir aqui, ó Tá? Olha lá Olha lá, tá vendo? Aí vai consertando, tá? Eu consertei o meu... O meu... Machadão Pra quê? Eu vou tentar fazer aqui, ó Enquanto tá de noite Pera aí Vou botar o cinco aqui Eu preciso construir Eu preciso construir O negócio, quer ver? Pera aí Vamos lá no quatro Tá aí Quatro Deixa eu ver se vai ter aqui Na mobília Ah, tem aqui, ó Vou construir isso aqui, ó Isso aqui, ó Agora você tem que achar Um lugar pra colocar Vou colocar aqui, ó Uma força mística Nessa área O impede Sério? O impede? Como que é? Uma força mística Nessa área O impede Ah Posso colocar em um lugar? Ah, aqui eu coloquei Beleza Ah, já tô muito perto Do que negócio lá, né? Vamos lá Pronto E aqui Ah, já dá pra ficar mais clarinho Beleza Ah, eu fiz muito pedra aqui Parece, provavelmente, né? Mas tá bom Bom, gente A partir daqui agora O que eu vou fazer, ó Tá? E eu vou ter que achar pedra Recursos Então, esse aqui é o mínimo tutorial Então, lembrando, ó Eu aperto o tab Tá? Você vai ter Você vai ter comida Vai ter as coisinhas aqui Você vai ter também aqui, ó Tá vendo? Ó lá Você tem ali Registro de mensagens Bancada Construção, tá vendo? Beleza? Comida É o nosso inventário E aqui Você vai fazer o que, ó Vai ter que ficar, ó Pulando Dando porretada nos bichos, tá? E você vai Agora você vai ter que aprender As coisinhas aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live agora E eu vou marcar Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Não vou apagar E vou aprendendo a jogar também Na live Beleza, gente? E aí, conforme eu vou ter umas dicas Eu vou pegando as partes do vídeo E mostrando pra vocês Ó, gente Pra construir tal coisa e tal lugar Beleza? Pra não ficar tão longe Do tutorial, tá? E aqui vai ser Isso pra clarear Não tô chegando piscinoca nenhuma O ideal aqui Era a gente colocar mais um negócio desse aqui Mas não deixa, ó Eu construí muito perto Tá vendo? Eu deixei muito perto ali Se eu apertar aqui o 1 Ó Eu fiquei muito perto Aqui tá noite, ó Se você andar olhar ali, tá vendo? Tá noite, ó O céu Beleza? Então se você tem gostado do tutorial Ó, ó O céu Estrelado, rapaz Ó Vou ficar aqui Eu vou achar um outro lugar Pra construir depois na live Vou andar um pouco mais afastado Tá muito perto, ó Beleza? Pra gente fazer as coisinhas Falou? Esse aqui foi o primeiro tutorial E esse jogo tem muito conteúdo, gente Tá? Eu vou deixar vocês descobrindo E a gente vai tomar uma ideia junto Quem puder escrever aqui embaixo Nos comentários Né? Então a gente vai tá, ó Tá cana em pau Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí E esse foi o pequeno tutorial Um pouco longo, mas não tem jeito Valeu, gente Até mais Valeu Deixa o like no vídeo Até mais Deixa o like Valeu Tchau Tchau Tchau